O povo não aguenta mais o que é que tá acontecendo na nossa cidade, o que é que tá acontecendo na estrada velha do aeroporto, o que é que tá acontecendo na localidade Vila Verde. Eu estive ontem aí, eu saí daqui do estúdio, fui pro terreno com minha equipe, estive ontem, acompanhei de perto, famílias estão deixando localidade Vila Verde, não querem mais morar lá. A população não quer, a população não quer mais morar na localidade Vila Verde. Gente, teve um depoimento ontem, pra você que tá chegando agora, pra você que tá acompanhando a TV Era Tu, um homem, em janeiro desse ano, comprou uma casa por 38 mil reais. Na semana passada, um traficante invadiu a residência, colocou uma pistola na cabeça dele na frente do filho. E ontem, ele me disse, Marcelo, eu não aguento mais, tô pegando aqui minhas roupas, e tô indo embora desse inferno! E tô indo embora desse inferno chamado Vila Verde. Casas estão sendo atingidas, olha só os traficantes aí com arma de fogo, olha só a população deixando uma residência. ontem à tarde, em questão de 30 minutos, nós flagramos três famílias. Nós flagramos três famílias deixando Vila Verde. Em questão de 30 minutos. Se eu ficasse o dia todo aí, ia ser matéria pra semana toda. Então, tá faltando atitude, a verdade é essa. Eu tô cansado de falar isso aqui. Tá faltando atitude. Por que não ocupa esse inferno aí chamado Vila Verde? Por que não ocupa esse inferno aí? Isso aí é um inferno! Ninguém quer morar mais nesse inferno! Criança não pode ir pra aula, motorista não pode trabalhar, polícia militar fazendo um milagre que não tem efetivo, por que que não bota o batalhão de choque aí? Por que que não bota o BOP na localidade Vila Verde? Eu tô cansado de falar isso aqui. Por que aí não mora deputado, não mora vereador, por isso que não vai voltar a polícia aí 24 horas. Se morasse, tinha polícia, tinha base imóvel, tinha tudo. Mas não mora deputado, não mora comandante da PM. Larissa, você tá na localidade Vila Verde, você também, eu acho que não aguenta mais isso. Todo dia indo pra aí. Todo dia, polícia entrando, bandido metendo bala em polícia, traficante com fuzil na mão. Ontem, Larissa, eu flagrei três famílias deixando Vila Verde. Eu soube que teve tiroteio de novo depois. Você tá no terreno aí, bom dia. Muito bom dia, Marcelo, bom dia a você que acompanha o Alojuca. A gente retorna aqui em Vila Verde, estamos dentro da localidade pra mostrar o dia hoje, a terça-feira, aqui no local. Ontem, a gente recebeu essas denúncias de tiroteios aqui por volta de meio-dia, né, Marcelo? Nossa equipe prontamente veio aqui até o local. Quando chegamos, encontramos o Major Pinheiro, que é o comandante aqui da área. Inicialmente seria um alerta falso, que não teria acontecido esse tiroteio, mas recebemos imagens, áudios de moradores, mensagens falando, teve tiro sim, mais um dia de terror, mais um dia de tensão aqui na localidade. A gente pede ajuda porque a gente não aguenta mais. Esse é o clamor dos moradores aqui de Vila Verde, que não aguentam essa guerra entre as facções aqui na localidade. A gente viu ao vivo as equipes da Rondesp incursionando aqui no local para averiguar essas informações e é isso que está acontecendo. Ah, o transporte coletivo parou de funcionar, hoje já voltou. A gente já viu, inclusive, os coletivos passando por aqui porque a própria população fica aí no prejuízo quando acontecem esses tiroteios aqui no local. Inclusive, a gente está vendo aqui o pai passando com a criança. Algumas escolas estão funcionando particulares, mas outras não estão funcionando. A escola municipal aqui, a Laura Salles, mais uma vez, 226 alunos estão com as aulas suspensas nesta terça-feira. Semana passada, os alunos também ficaram terça, quarta, sem aula por conta dessa situação. Ou seja, as nossas crianças não estão estudando aqui na localidade por conta dessa guerra entre as facções. Nós recebemos vídeos, inclusive, aí de um grupo armado da facção das Três Letras que quer dominar aqui a localidade que atualmente está sendo comandada pela facção das Duas Letras. Semana passada, na quarta-feira, a gente esteve aqui porque na terça-feira à noite, por volta de 7 horas da noite, um grupo armado foi encontrado aqui, cerca de 30 homens armados. O Batalhão Apolo veio aqui no terreno. Olha ali, na parede, olha. As paredes aqui da localidade, a gente encontra assim, a marca da facção das Duas Letras ali, para dizer, olha, o domínio aqui é nosso. Aqui a gente percebe que é uma área muito complicada porque há uma extensão muito grande, inclusive, de mato, região de mata. Há muitos becos, vielas aqui na localidade. Então, para se esconder, muitos desses homens, quando chegam aqui, se escondem nessa área de mata aqui. É uma área complicada, é um terreno complicado. A gente já está aqui há um tempo e a gente não localizou nenhuma viatura da polícia passando por aqui. Estamos dentro de Vila Verde e até o momento, Marcelo e você que assiste, o Alojuca, nenhuma viatura passou no local. Como você destacou no início do programa, a polícia não tem efetivo suficiente para estar aqui o dia todo, várias viaturas circulando aqui na localidade, mas essa é a realidade. Vamos acompanhar, inclusive, esse vídeo que eu destaquei agora de um grupo armado que estava aqui, altamente armado. Vamos acompanhar agora você que está assistindo a Alojuca, como é que está a situação aqui no local. Vocês acompanharam aí os vídeos? Olha, eles falando, é muita bala, bota a cara. Isso aí, eles atiçando, como a gente costuma falar, a outra, o outro comando, o comando daqui da região. Na terça-feira, o homem que morreu durante o confronto com o Batalhão Apolo aqui, Marcelo, que a gente já falou desde semana passada, que a gente está mostrando a realidade aqui na região de Vila Verde, Estrada Velha do Aeroporto, Colinas de Mussurunga. O que foi que aconteceu? Esse homem, inclusive, era da facção das Três Letras, esse grupo armado estava aqui para tentar dominar a área, tentar dominar a região, morreu nesse confronto aí com a polícia e por conta da morte desse rapaz, Colinas de Mussurunga, ficou três dias em toque de recolher. A gente foi lá, mostrou como é que estava a área do comércio, totalmente fechada por conta da morte desse cara. Ou seja, essa região aqui, há cerca de semanas, está com esse confronto intenso e a população não aguenta mais. Quer falar, Marcelo? Ô Larissa, olha, você está acompanhando de perto, você sabe o que acontece no terreno, você está vendo aí o poder bélico desses marginais, estão com muitas armas, mas a 49 não tem efetivo, eu não vou chegar aqui, não vou meter o pau no Major, porque o Major está aí na área, não tem efetivo, ele vai fazer o quê, milagre? Tem que botar o choque aí, cadê o Bop? Bota o Bop, bota a Patamo, bota a Especializada, ocupa a Vila Verde. Sabe o que está acontecendo agora? Sabe o que está acontecendo agora? Fizeram uma reunião no Alphaville 2, onde lá o Santana mora, onde empresários moram Alphaville 2. Sabe por quê? Os tiros de fuzil estão batendo lá. Os tiros de 762, de 556, estão batendo lá nas casas dos barões. Teve uma reunião semana passada, Léo Santana que mora lá já vai se mudar, teve empresário que falou também que vai se mudar. Quem é que vai querer morar aí, pelo amor de Deus? O cara gastou 2, 3, 4 milhões em uma casa para construir e vai ficar lá. Sabe por quê? O filho pode ser atingido por um tiro. E eu não estou falando mentira aqui não. Quem é de Alphaville sabe. Obrigado! E aí E aí Tchau.